Em relação à postura, a gente vai levar sempre em consideração a cabeça, o tronco e os membros. Em relação à postura, nós temos uma postura normal, ventroflexão, é o pescoço flexionado, inclinação de cabeça, cifose, ele tem encurvamento da coluna, base larga, shift-sharington, pleurotótomo ou head turn, também chamado, descerebelação e descerebração. Então vamos ver. Então aqui é um animal normal, uma atitude normal, na fotografia foi difícil de ver, mas é um animal normal. Aqui é um animal com ventroflexão. Ah, e a ventroflexão indica o quê? Em gatos, indica mais hipocalemia, mas também pode estar associado a miastenias graves. Inclinação de cabeça, relacionado à síndrome vestibular, como é que a gente observa? A orelha que estiver mais próxima ao solo, é esse lado que o sistema vestibular está afetado. Então aí no caso é a orelha direita, né? Então o sistema vestibular me indica que é o direito de estar afetado. E o sistema vestibular fica onde? Na orelha interna ou no tronco encefálico. Então quando a gente vê a alteração assim, a gente tem que pensar que isso pode estar no tronco encefálico ou na orelha interna, do lado direito. Aqui é um animal com cifose, essa corcunda que o animal está presente, a coluna com esse desvio dorsal. É muito indicativo de hérnia de disco, ou seja, uma compressão medular. Olha o animal com cifose, bem nítido. O animal que tem a postura normalmente de base larga, as pernas bem abertas, é indicativo de lesão cerebelar. Nem sempre é, mas é um bom, um forte indicativo. Então a gente tem que levar isso em consideração, que a alteração aí provavelmente está em região cerebelar. Aqui nós temos uma posição típica, chamada de shift-sherenton. É quando o animal apresenta uma lesão na região tóraco-lombar. Então os membros torácicos estão rígidos, espásticos, e os membros pélvicos estão flácidos. Na região de L1 a L5 passa o fascículo próprio. Esse fascículo próprio tem ação inibitória, ele sobe até a região C1, D2, e exerce uma ação inibitória sobre o reflexo dos membros torácicos. Quando você tem uma lesão na região torácica ou na região lombar, você evita que essa inibição dos membros torácicos, do tônus muscular basicamente, ocorra. Então ele fica em hiperespasticidade de membros torácicos. É por isso que a gente tem esse shift-sherenton, que aqui você tem lesão nessa região que compromete a movimentação dos membros pélvicos e com hipertonia dos membros torácicos. O animal, se vocês repararem, é chamado também de head turn. A cabeça dele está virada para a região de flanco, de pleura, né? Por isso que também é chamada de pleurootótono. É um forte indicativo de lesão tálamocortical. Então aí indica que o animal tem uma lesão tálamocortical com esse posicionamento. E nós temos as hérnias cerebrais. Então a gente pode ter uma hérnia cerebelar e o animal pode apresentar uma hérnia tentorial, principalmente quando há aumento da pressão intracraniana. Quando você tem um aumento exagerado da pressão intracraniana, que o cerebelo sai pelo forame magno, você tem uma rigidez de descerebelação. Então ele fica com os... parece até um shift-sherenton, só que ele apresenta esse... o pescoço fica hiperesticado. Então você tem hipertonia de membros torácicos, hipotonia de membros prévicos e o pescoço esticado. A hipertonia de membros torácicos. E ele normalmente fica lúcido, ele não está inconsciente ainda não. Mas ele está passando por um momento crítico, que a gente tem que ser meio radical, senão esse animal vai morrer. Quando o animal apresenta aquele posicionamento de rigidez de descerebelação, isso indica que o cerebelo está saindo de dentro do crânio, através do forame magno e indo para a região de medula. Ele está, na verdade, herniando pelo forame magno. E isso é uma situação extremamente grave. A gente tem que atuar rapidamente, porque a pressão intracraniana está muito alta. Uma outra situação também bastante crítica é a descerebração. Na descerebração, o quadro é mais grave ainda, porque está comprometendo a região tálamocortical. E o animal apresenta rigidez nos quatro membros, pescoço para trás, em posição de obstótomo. Esse é o posicionamento. O pescoço hiperflexionado, hiperespacidade de membros pélvicos e hiperespacidade de membros torácicos. O animal vira um cavalete. Terminada essa parte, a gente vai lá na ficha neurológica, na posição das posturas. Qual é a postura do animal? É normal, ventroflexão, inclinação de cabeça, cifose. Aí você vem aqui e marca. Aí eu não consegui... Eu sei que está alterado, mas eu não sei o que ele tem. Tem aqui, indeterminado. Você marca indeterminado. Você sabe que ele não está em uma posição normal, mas você não consegue enquadrar dentro desses posicionamentos que nós apresentamos aqui.